Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Com Carinho Kitty, que é a nova série da Netflix e um spin-off do universo dos filmes para todos os garotos que já amei. E essa nova série vai focar na irmã caçula da família Song Kobe, que é a Kitty. Então essa nova série vai trazer aqui uma mistura de série teen e dorama, que é bom, que diverte, traz elementos aqui sobre dramas amorosos, que vai encantar a gente, com muito bom humor, mas também vai trazer um tom bem exagerado aqui, que causa uma certa estranheza no desenvolvimento da história dos personagens, mas que é super possível de relevar, se você abraçar aqui a proposta da série. Com algumas observações que eu tenho a fazer aqui, no geral, posso dizer que essa série é super gostosa de assistir e eu vou te dizer o porquê. Esse vídeo é sem spoilers, mas eu vou trazer alguns detalhes a respeito da história, o que eu achei dos personagens, o que eu não curti tanto, mas não vou trazer aqui as reviravoltas, os plot twists, não se preocupem. Então se vocês querem saber mais sobre Com Carinho Kitty, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa série, e é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Com Carinho Kitty é uma série criada pela Jenny Han, que é autora dos livros para todos os garotos que já amei, e essa nova série se passa após os últimos eventos do último filme da trilogia, em que a gente vai acompanhar a irmã caçula, a Kitty, que depois que ela vê as suas irmãs, a Lara Jean e a Margot, traçando os seus caminhos, agora é a vez dela de traçar o seu próprio caminho. Na trama a gente acompanha a Kitty, que atualmente tá de férias, a gente vê que ela tá mantendo o seu namoro à distância com o Day, que é o garoto que ela conheceu, acho que no segundo filme, se eu não me engano, quando a família viaja pra Coreia do Sul de férias, e ela manteve esse relacionamento aí firme e forte até hoje, né? Porque já se passaram o quê? Uns 3, 4 anos? Então a gente vê que ela tá toda apaixonadinha, mesmo à distância, enquanto o Day tá lá na Coreia do Sul. E é aqui que a gente descobre que a Kitty toma uma grande decisão da sua vida. Depois de vasculhar os pertences da mãe e descobrir onde ela estudou durante a adolescência, a Kitty decide se inscrever na Escola Kiss da Coreia do Sul, e que, por sinal, eles ligam pra ela e falam que ela foi aceita na escola. Então ela tá toda alegre, eufórica, e ela vai contar pro pai. Ela faz uma palestra com slides, pedindo autorização do pai pra ir morar na Coreia do Sul, pra estudar onde a mãe estudou, se conectar com as raízes e descobrir o passado da mãe, mas também pra ficar próxima do namorado, tá? Porque não é só isso, não. Assim que a Kitty obtém sucesso na palestra que ela dá pro pai, ela consegue a permissão dele, então logo no primeiro episódio a gente já vê a personagem embarcando, indo no avião e chegando bem rápido na Coreia do Sul. Achei que foi uma coisa muito rápida aqui, então ela já dá início a essa aventura que vai chacoalhar a sua vida. Ao chegar na Coreia do Sul, a gente vê que a Kitty já toma aquele choque de cultura, né? As diferenças, os costumes. Afinal, ela é meio coreana, mas ela nasceu e foi criada nos Estados Unidos. Então, assim, ela toma aquele choque ali, mas o pior choque é o que vem depois. Porque quando ela chega lá, ela vai fazer a surpresa pro Day, que ela não avisou pro namorado que tava indo pra Coreia do Sul, mas a surpreendida é ela, porque ela descobre que o Day tá namorando outra. A Yuri, que é uma garota popular da escola, a gente vê que ela é influenciadora, vem de uma família rica e renomada, a gente vê os paparazzi indo atrás dela. Então, a gente vê que a Kitty toma aquele susto, fica magoada, fica desiludida. Ela, de primeira, pensa em desistir de tudo, voltar pra casa, mas ela pensa melhor e fala, não, vou descobrir o que tá acontecendo, porque que o Day fez isso, porque que ele tá namorando outra, sendo que o que a gente tem aqui é verdadeiro. E, é claro, ela também não vai desistir do seu real objetivo, que é se conectar com o passado da mãe e descobrir mais detalhes da mãe, né? Com carinho, o Kitty tem apenas 10 episódios de 30 minutinhos. O que eu mais gostei foi que, assim, é uma série curta, com episódios curtos, que passa super rápido, traz uma trama leve, gostosa e divertida de acompanhar. Então, você tem a opção de assistir aos poucos ou fazer uma maratona, afinal, são episódios curtos. Eu fiz a maratona pra poder, né, trazer aqui conteúdo pra vocês, mas eu confesso que o modelo maratona de série não está mais funcionando pra mim como antes, porque pode ser tanto pra mim quanto pra vocês, pode soar cansativo, o espectador pode não abraçar e nem absorver tudo que tá acontecendo na série pelo fato de estar assistindo um episódio atrás do outro, como é o meu caso, né? Nesse caso, como a série é mais leve, foi mais fácil de maratonar, mas quando eu terminei, eu fiquei cansada, entendeu? Então, eu não vou negar pra vocês que esse modelo de série, de maratona de série, não tá mais funcionando direito comigo. Eu opto em assistir aos poucos, ou até mesmo aquele modelo de episódio semanal, que pra mim é formidável, é melhor ainda. Mas, nesse caso aqui, eu fiquei meio a meio. Consegui assistir tudo de uma vez, mas também fiquei cansada. Com relação ao roteiro, com carinho, Kit, é nitidamente uma série teen, mas que apresenta fortes elementos de um dorama. Eu não assisti vários doramas aqui, eu não sou expert, tá, gente? Já vou deixar isso claro, mas o pouco que eu conheço e o pouco que eu já assisti me ajudou a encontrar essas nuances de dorama dentro desse spin-off. Então, é nisto perceber que tem esse estilo de dorama aqui nessa nova série. Dito isso, eu tô dizendo isso por quê? Porque essa mistura de série teen em dorama, ela é boa e divertida, mas pode causar estranheza, sim, porque eleva o tom do exagero aqui no desenvolvimento da história, no desenvolvimento dos personagens, em que pode facilitar e dificultar as circunstâncias, aumentando o grau de dramaticidade da história. Pra começar, a gente vê que a narrativa facilita demais a jornada da protagonista. Como, por exemplo, logo no primeiro episódio, a gente já vê que ela é aceita na escola lá da Coreia do Sul, ela já vai pedir permissão pro pai, e o pai deixa ali rápido, até porque se ele não deixasse, a série não ia existir. Simples assim. Então, assim, logo no primeiro episódio, assim que ela recebe a permissão do pai, ela já tá no aeroporto, já tá embarcando, pô, o pai nem levou ela até o aeroporto, que eu achei muito estranho, porque ela já tá ali sozinha, toda independente, mas até aí, ok, dá pra relevar. Então, à medida que a Kitty vai conhecendo, né, e se envolvendo com os outros personagens, e também vai investigando o passado da mãe, ela vai recebendo aqui umas facilidades, que, por exemplo, na vida real, em situações que na vida real não seriam tão fáceis assim, seriam até quase impossíveis, enquanto que coisas fáceis que ela poderia ser resolvida em cinco minutos, ela eleva o grau de dramaticidade aqui, então vira aquela bola de neve. Então, assim, é algo contraditório. Pra dar um exemplo do que eu tô falando, não é spoiler. Então, num dado momento, ela descobre que a mãe foi pro hospital durante a adolescência, que ela descobre ali um objeto, e nesse objeto já tá o nome do hospital, tá lá o símbolo do hospital, e beleza, ela fica quieta. Aí ela vai tirar uma foto, aí na foto ela vê ali a imagem do hospital no fundo, e fala, ai, meu Deus, o hospital é aqui. Como, sabe, ela descobriu isso, assim, no fundo de uma foto. Olha o tamanho da cidade de Seul. Seul não pode ser tão pequeno assim, né, eu sei que não deve ser tão gigante, mas também não é um caroço de azeitona. Então, você entende esse desequilíbrio dentro da narrativa? Umas coisas tão assim, ela podia já ter descoberto o local do hospital pesquisando na internet. Pô, ela tá com o celular na mão, era só pesquisar ali, jogar o nome do hospital, e ela já encontrava. Não, ela descobriu onde é o hospital através de uma foto que ela acabou de tirar, entendem? Outro ponto que é positivo aqui na série, mas também pode ser duvidoso, é com relação aos idiomas. A série abrange dois idiomas, o coreano e o inglês, o que eu adorei, porque aproxima as culturas, afinal, boa parte da série se passa na Coreia do Sul. Há também outros personagens que não são coreanos, que estão fazendo intercâmbio na Coreia do Sul, então, assim, aproxima os costumes e as culturas, e também expande o público, né, pra atrair, pra assistir essa série, além dos fãs da trilogia, para todos os garotos que já amei. Então, eu achei isso legal. Porém, a gente vai assistir na série, a gente vê que a Kitty, ela não fala quase nada em coreano, é sempre em inglês. Se ela falou duas ou três palavras em coreano, foi muito. Então, eu queria que a série tivesse mostrado ela ali, de fato, tentando aprender a falar coreano. Ela não foi atrás das raízes dela, então, tinha que começar com a personagem aprendendo a falar o idioma oficial do país. Outro detalhe que a série poderia ter abordado aqui, era mostrar a Kitty explorando ali a cidade, né, então, o que ia criar um vínculo muito mais forte dela com as suas raízes, com a sua cultura e também com a mãe. Então, assim, ela descobrir das comidas preferidas da mãe, lugares preferidos além da escola. A gente vê que ela descobre dentro da escola, onde a mãe gostava de ficar, de tirar foto, isso e aquilo, mas e fora? Eu acho que a série poderia ter inserido isso de alguma forma. E preparem-se, porque o que não falta aqui na série é drama, gente. Afinal, a gente está acompanhando uma série teen, que tem uma vibe de dorama, e temos personagens adolescentes sendo adolescentes. Então, assim, um problema que surge, que poderia ser resolvido aqui com um bom diálogo, vira um caos, porque eles optam pelo contrário, pela falta de comunicação. Então, aquele pequeno probleminha vira aquela bola de neve, tudo explode, tudo vira caos, vem à tona, e aí, depois, vem depois que vem a resolução. Então, assim, isso pode soar estranho e até irritante a alguns momentos, mas eu sugiro a vocês que vocês abracem essa proposta da série, porque essa é a proposta oficial da temporada inteirinha. Então, se vocês abraçarem, a experiência vai ser muito melhor. Com carinho, o Kit apresenta personagens adoráveis, que vão causar um turbilhão de sentimentos em você. Então, tem personagem que você já se apaixona, torce por eles, até do começo ao fim. Tem aqueles personagens que te dão um ranço, você fica ali, hum, é meio babaca, mas depois, no meio do caminho, começa a te surpreender, e você fala, opa, estou curtindo esse personagem. E aí, no final, você já está apaixonado, já está torcendo, você começa a shipar casais improváveis aqui, enquanto outros romances surgem aqui inesperadamente, e você pensa, opa, não estava esperando esse romance aqui, o que está rolando? Então, assim, esses sentimentos aqui foi o que eu senti, mas vai de cada um que for assistir a série. A Kit, ela transborda carisma, então, assim, se você se apaixonou por ela lá nos filmes, esse sentimento vai se firmar ainda mais na série, mas não se esqueça, a gente conheceu a Kit criança lá nos filmes, agora a gente vai acompanhar a Kit, tipo, o auge da adolescência, ou seja, tudo está muito mais forte, florescido para ela, seja nas ações e reações, os sentimentos que ficam conflituosos, tem muita falta de comunicação, o tom exagerado se concentra principalmente no arco da protagonista, então a gente vai ver ela agindo antes de pensar, sendo muito impulsiva em alguns momentos, aí depois ela pensa, opa, não deveria ter agido dessa forma, aí ela se retrata, pede desculpa, então a gente vê a personagem caminhando desse jeito, sabe, criando essas bolas de neve, depois vem a resolução, muitas vezes ela quer se explicar, falar alguma coisa, aí sempre tem algo, alguém atrapalhando, aí você fala, puta merda, meu, agora que ia resolver o negócio, não conseguiu, aí vai aumentando essa bola de neve. E outra coisa, a Kit adora cair, né, ela leva um tropeço a cada cinco minutos, estou brincando, gente, mas o que é engraçado é, eu fico até pensando, será que na adolescência eu também tropeçava o tempo todo, e não reparava nisso? Outro personagem que é super fofo aqui, gente, é o Day, você olha pra ele, mesmo ele cometendo algum erro, você não consegue sentir raiva dele, porque tem uma carinha muito fofa, você fica assim, eu quero apertar, e o Day é aquele menino assim, inteligente, super focado, dedicado aos estudos, e principalmente dedicado à família, assim como a Kit, o Day também perdeu a mãe, então é por isso que a gente vê o quanto ele é devoto ali, tem aquele amor e carinho extremo ao pai, e a irmã, a caçulinha dele, que é super fofa, e o quanto ele quer trazer orgulho pra sua família, e por conta disso, ele acaba enfiando os pés pelas mãos, em algumas situações, e isso acaba também surtindo um efeito dominó, porque acaba atingindo o amor que ele sente pela Kit, acaba machucando a Kit, também afeta os seus amigos, que não sabem direito o que está acontecendo com ele, então o Kyo e o Minho ficam ali, tentam ajudar, mas eles não sabem direito o que está acontecendo, vai aumentando ainda mais a bola de neve, a gente entende logo no começo, porque que ele começou a namorar a Yuri, então a gente já vai entendendo melhor todo esse drama aí, que vai crescendo cada vez mais. Outro personagem que você começa com o pé atrás, e depois se apaixona por ele, é o Minho, porque ele embarca a gente numa subtrama, ao lado da Kit, de enemies to lovers, então assim, a gente tipo os dois, não tem como, é só isso que eu tenho pra dizer, então no começo, o Minho parece aquele cara insuportável, chato, babaca, ele tem umas atitudes ali, meio estranhas, que faz você torcer o nariz em alguns momentos, só que depois, que a gente vai descobrindo mais sobre o background dele, você se apaixona por ele, gente, não tem como, e a gente se diverte com ele, sabe, com as atitudes, com o que ele fala, a dinâmica dele com a Kit é sensacional, a química deles é de milhões, sorry day, mas o Minho rouba a cena sim. Outro personagem que eu gostei bastante aqui na série, é o Kill, eu achei que ele é um personagem bem mais equilibrado, no quesito drama, ele tem os seus próprios dramas, a gente acompanha ali, os romances que ele vive, que ele tá afim de um garoto ali da escola, então quando vocês assistirem, vocês vão descobrir mais, mas ele traz um equilíbrio ali, com relação aos outros personagens, então é ele que, né, acolhe a Kit, quando ela chega lá, né, tenta, né, equilibrar ali, fazer as pazes com o Day, né, a amizade com o Minho, que começa ali, né, com aquela troca de farpas, que é bem legal. E o Kill, ele é aquele amigo que apoia, mas ele também puxa a orelha da Kit, quando ela começa a exagerar, ele fala, opa, calma querida, né, o mundo não gira em torno do seu umbigo, então eu gosto dele nessas atitudes, ele apoia, ele sabe escutar, ele também fala demais, às vezes ele machuca, mas ele também se retrata, pede desculpas, admite que errou, então eu curti bastante ele. Outro personagem que me surpreendeu bastante aqui na série foi a Yuri, que no início a série meio que pincela ela como uma possível vilã aqui na trama, mas à medida que a gente vai conhecendo camada por camada dessa personagem, a gente se surpreende demais, eu gostei muito dela, né, às vezes ela até rouba mais a cena daqui do que a Kit, então assim, ela se eleva mais do que a protagonista em alguns momentos, então a gente entende que ela tá namorando ali o Day, e aos poucos a gente vai compreendendo a razão disso, desse namoro, a gente vê que ela tem uma relação bem conturbada com a mãe, a Gina, que é a diretora da escola, né, que não aceita como a filha é, quem ela é de verdade, e isso vai trazendo aqui várias situações, né, por trás de todo esse drama, desse triângulo amoroso, ela, o Day e a Kit, então assim, não é um mero triângulo amoroso, tem muito mais debaixo desse pano, então eu gostei muito disso. Do elenco adulto, temos a Gina, que é a mãe da Yuri, a diretora da escola ali, que traz aquela presença, aquela autoridade, sabe, superior, que dá um pouco de medo, né, mas aos poucos a gente vai entendendo também o que passa com ela, a relação de mãe e filha, e também ela tem ali uma conexão com a Kit, que quando vocês assistirem, vocês vão descobrir o que que é, a gente também conhece o novo professor da escola, o Alex, eu achei ele super fofo, ele chega junto com a Kit ali na escola Kiss, e também cria um laço ali, bem diferente com a Kit, né, que vai além de professor e aluna, e eu curti bastante, tá inserida aí nesse dramalhão, e por fim, também temos o professor Lee, que a Kit apelidou ele de Snape coreano, e eu achei engraçado, e também é um personagem que não passa despercebido aqui na série, não. A partir do sexto episódio até o final, gente, o drama infla ainda mais, e é plot twist, atrás de plot twist, criando aquela teia de aranha embaraçada, que é divertido, mas também que continua suando aquela estranheza, que faz você questionar algumas coisas assim, mas é divertido de assistir, né, então assim, abrace a proposta da série, tá? O final deixa pontas soltas, e aquele cliffhanger, para uma possível segunda temporada, e eu acredito que com o Carinho Kit vai ter uma boa audiência dentro da Netflix, o que vai garantir a renovação. Então é isso, gente, essa foi a minha crítica, barra, dica de série com o Carinho Kit, que tá disponível na Netflix. Como eu disse pra vocês, é uma série super gostosa de assistir, é divertida, mistura a série teen com o drama, então assim, espere muito drama, espere momentos aí, que vão causar aí uma certa estranheza, como eu expliquei aqui no vídeo. Eu fiz algumas observações aqui, do que eu curti, do que faltou, o que poderia melhorar aqui na série, enfim, tá tudo explicado pra vocês, mas no final das contas, eu curti essa série, me diverti, tava precisando de uma série despretensiosa e leve pra assistir, sabe? E eu espero que vocês tenham a mesma experiência. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais, e é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!